Pelo menos 80% das doenças crônicas e autoimunas que o mundo deram. Então se as pessoas conseguem, isso tem a ver o que? A convivência de você com você mesmo. É o diálogo que você tem consigo que leva a você estar em um ambiente de estresse ou em um ambiente de gratidão. E aí aqui em Harvard vem sendo estudado a ciência da gratidão e é exatamente um ambiente químico oposto ao estresse. Então a pessoa que se acorda e agradece a vida que tem agradece o corpo que tem, agradece o alimento que tem, a água que bebe, as mínimas coisas. Ela cria um ambiente químico extremamente favorável. Ela sai de cortisol, adrenalina e vai para serotonina, dopamina, acitocina que são neurotransmissores, hormônios associados ao bem-estar. A felicidade, a sensação de recompensa traz motivação para a vida. Só que isso requer um treino. Isso requer o treino e trazer a mente para um ambiente favorável. Então durante o curso, no final de semana, nós vamos fazer...